Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como enviar fotos por Gmail do Android, tá? Então se você quer mandar fotos através do Gmail do seu celular, esse vídeo é para você. Então tem o aplicativo do Gmail, pessoal, que vocês também podem enviar através dele, mas eu não vou mostrar através do aplicativo, eu vou mostrar sem que você necessite baixar nada, tá? Então eu vou abrir aqui o Google, é isso que você vai fazer. Você vai entrar na sua conta pelo Google, clica nesse ícone aqui do Google Chrome. Pra isso você vai clicar aqui em fazer login, clica, e você vai ser redirecionado pra essa página. Nessa página aqui você vai colocar seu endereço de e-mail ou telefone que estiver vinculado à sua conta. Eu vou digitar. Pronto, terminei de digitar o endereço de e-mail, você pode clicar em próxima. Aqui nesse espaço você digita a sua senha e clica em próxima pra acessar a sua conta. Pronto, você agora se conectou à sua conta do Google e vamos lá pra gente enviar a foto por Gmail, tá? Por e-mail. Agora você vai clicar aqui nesses pontinhos ao lado da foto de perfil, pode clicar. Clica em Gmail agora. E você acabou de entrar na sua conta de Gmail. Agora como é que você faz pra você mandar a foto? Clica nesse lápis aqui no canto superior direito, pode clicar. Vai abrir aqui o campo pra você fazer o envio e é muito simples pra você enviar. Primeiro você vai digitar pra quem você tá enviando essa foto, tá? Então eu vou digitar o endereço de e-mail da pessoa. Pronto, terminei de digitar, você pode mandar pra mais pessoas. É só continuar digitando mais pessoas aqui na parte do e-mail, tá? Do para, tá? Esse campo aqui você pode deixar vazio, não precisa. Agora no assunto você pode escrever alguma coisa, por exemplo, foto, envio de foto, enfim. O que você queira escrever, o título do seu e-mail, tá? Vai aparecer lá quando a pessoa clicar. E agora como é que você faz pra você anexar a foto? É simples, pra você anexar a foto, você vai clicar nesse clipe aqui do lado do assunto. Clica no clipe. Pronto, aparece aqui desenhar um rascunho ou anexar um arquivo. Como você tá querendo mandar a foto, você vai clicar em anexar um arquivo pra você selecionar essa foto do seu celular. Então você clica em anexar um arquivo. Vai pedir pra permitir que o aplicativo do Chrome tire fotos e grave vídeos. Você clica em permitir e aí você vai escolher se você quer tirar uma foto ao vivo onde você tá. Se você quer usar a filmadora pra filmar algum vídeo. Ou se você tem uma foto no seu celular e você quer enviar essa foto, você vai clicar aqui em arquivos. Tá? É o meu caso, eu vou clicar em arquivos. Pronto, e você vai ser direcionado pra essa página. Nessa página você vai encontrar os arquivos recentes que você baixou. Aqui tem as pastas específicas, por exemplo, se sua foto estiver dentro de imagens, você vai clicar aqui em imagens. No caso, as fotos que eu quero mandar são essas duas fotos aqui de praia pessoal. Duas imagens que eu acabei de baixar são essas aqui, tá? E são elas que eu vou enviar. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na imagem que eu quero enviar. Eu quero enviar essa primeira, eu clico nela. Observem aqui que já aparece anexado, tá? Anexou rapidinho, tem 55kb. Aqui você pode ir anexando outras fotos, tá? Clica novamente aqui no clipe. E vamos de novo anexar outra foto. Então eu vou clicar aqui agora em arquivos. Pronto. Agora eu vou enviar essa segunda imagem aqui, tá? Vou clicar nela. Anexando. E já foi anexada. Aqui você pode ir anexando. Chega um momento que ele vai dizer que não dá mais, que o espaço já deu pra você enviar. Você não consegue enviar tantos arquivos assim, a depender do tamanho deles. Mas é assim que você consegue enviar fotos por Gmail, tá? Através do seu celular Android. Terminou de anexar os arquivos que você quer enviar, clica aqui em enviar. Clica. E pronto. Você terminou de enviar. E-mail enviado já aparece aqui embaixo. Assome rapidinho. Se eu clicar aqui agora nessas três barrinhas. Clicar em enviados. Automaticamente tá aqui. Foto, tá? Essa pasta. Vou clicar. Pronto. E foi assim que a pessoa recebeu as duas imagens, tá? Foi enviado há menos de um minuto atrás. E é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como enviar fotos pelo Gmail num celular Android. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.